Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer pra vocês uma linda cobertura na Lagoa, na cobiçada Rua Bogari, muito pertinho, da Igreja Santa Margarida Maria, da Lagoa mesmo, né, da ciclovia, do parque. Desceu, tem absolutamente tudo à mão, comércio, condução, serviços e principalmente fora da bagunça. É uma linda cobertura de aproximadamente 240 metros quadrados, hoje temos quatro quartos, são seis banheiros, são dependências completas e tem mais uma surpresa, além de outros itens, como ser um prédio pequeno, de pouquíssimas unidades, super exclusivo, com elevador, segurança 24 horas, cheio de detalhes muito legais, é uma planta maravilhosa pra modernizar e eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Tô começando a mostrar aqui pelo terraço panorâmico do segundo pavimento, onde temos um visual. Tá com muita planta aqui, tá com um paisagismo enorme, tá com muita planta, mas você vê o corcovado ali em cima, tem uma visão panorâmica pro Cristo Redentor. Que legal, é um terraço muito gostoso, tem saída de água, espera, se quiser colocar piscina, jacuzzi, enfim, fazer uma bela área gourmet, fica à vontade. Com esse paisagismo, nada de vizinho te olhando, pra ele é distante, né, mesmo que não tivessem as plantas, corre um ar maravilhoso, cobertura, ventilação de bater porta. Aqui nós temos uma porta, que é uma passagem secreta, muito interessante, pra se você quiser receber pessoas no seu terraço, aqui no segundo pavimento da cobertura, não precisa passar pelo restante do apartamento. Entra direto pra cobertura, legal, vem direto pro terraço, pra sua área de lazer. Vamos lá. E aqui nós temos pra atender o segundo pavimento, complementando a sua área social, esse grande family room, que aliás foi reduzido pra dar lugar a uma cozinha bem grande de apoio, uma segunda cozinha pra cobertura. Chegando lá, mostro o melhor pra vocês. Então você consegue expandir esse family room, que já faz dois grandes ambientes, consegue estender exponencialmente, ainda consegue fazer um mezaninho, um geral ali, já que o pé direito é altíssimo, né? Dá pra ficar muito legal. Você pode utilizar esse espaço pra fazer uma bela área social, de jogos, home theater, enfim, dá pra fazer um cinema se quiser. Espaço de home office, um ambiente pra família, pra receber os amigos, legal. Outro ângulo aqui do seu family room. Conforme eu comentei, ele foi levemente reduzido pra dar espaço a essa grande cozinha. É uma cozinha digna de muito apartamento de três quartos por aí, né? Então ela atende somente aqui o segundo pavimento. Ainda temos a cozinha principal da cobertura lá embaixo, que depois eu vou mostrar pra vocês. A coifa leva gordura até lá fora. Temos uma belíssima bancada em granito com a curva de aço inox, torneira direcional. São ótimos armários sob a bancada. E, eventualmente, querendo tirar essa parede, ela não é estrutural, você volta, integra com o salão, com o seu terraço, enfim, faz uma área social maravilhosa aqui. Lembrando que ainda temos o mezanino ali que você pode criar. O acesso ao segundo pavimento, tem um janelão trazendo ventilação e iluminação naturais. Temos aqui o topo da escada, né? Que vem lá do primeiro pavimento pra cá pro segundo pavimento. Temos essas portas, tipo, típica de casa de praia, né? Muito legal. E lá em cima, a extensão de onde pode ser o mezanino. Pra completar o segundo pavimento, temos aqui uma das suítes. Atualmente são quatro quartos, sendo duas suítes. Então, você tem a opção de fazer três suítes. Chegando lá embaixo, mostro melhor pra vocês. Então, temos essa suíte super espaçosa que pode ser a suíte máster. A suíte lá de baixo também te permite ser a máster, já que ela é enorme. Essa aqui tem a diferença que, além do dormitório super espaçoso, aqui temos uma cama quinsais, ela está sobrando. Olha o espaço que sobe entre o pé da cama e a estante do lado de lá. Muito legal. E ainda temos uma varanda. Uma varanda fechada, um terraço coberto, né? Muito legal aqui, tipo um jardim de inverno, né? Um bom ambiente pra leitura. É uma extensão da sua suíte. Aqui temos o visual também pro Corcovado, Cristo Redentor. Portas de varanda aqui em veneziana, de madeira, né? Parece uma casa de praia mesmo. Legal. Ah, e uma curiosidade. Além de termos ótimos armários do lado de lá, fica a ideia, né? Pra planejar armários. Atrás daquela parede, você tem uma surpresinha que eu vou mostrar pra vocês. Eu já vou adiantar, já vou dar uma palinha do que é. Uma segunda dependência de serviço completa. Um quarto de serviço, um banheiro de serviço, que você pode estender, fazer um belíssimo walk-in closet, um segundo banheiro, se o casal quiser ter dois banheiros na suíte máster, né? Legal. O banheiro dessa suíte é super espaçoso. Temos uma bancada em mármore travertino. Ótimos e modernos armários sob a bancada. Na modernização, você provavelmente vai querer reutilizá-los. Temos o box espaçoso, ventilação e iluminação naturais. Legal. Ok, vamos então ao primeiro pavimento. Depois eu vou dar uma voltinha com vocês pelo prédio. É um prédio pequeno, de poucas unidades, super exclusivo. Com dois elevadores, segurança 24 horas, dois depósitos privativos com chave, enfim, vamos lá. Chegando então ao primeiro pavimento da cobertura, somos recepcionados. Quando entramos na cobertura, somos recepcionados por esse salão super espaçoso. Um salão para três ótimos ambientes. Fiz um laminado bonito, mesmo com rebaixo de giz, projeto de iluminação que te permite diversas jogadas de luzes. Ainda ficou uma altura muito legal. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. São três ótimos ambientes, né? Você faz dois grandes ambientes do lado de cá. Ainda fica outro do lado de lá. Naquela parede está a cozinha principal da cobertura, a cozinha aqui do primeiro pavimento. Então aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover aquelas duas paredes ali para fazer a integração da sua cozinha com o salão. Claro, com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Ok, outro ângulo aqui. Nós temos uma sacada muito charmosa para atender a essa primeira parte do living, né? Legal, pré-disposição para ar-condicionado também. É uma sacada muito charmosa, com piso em Brenan. Está com tela para quem tem criança ou pet, né? Aqui temos o visual bonito do Corcová, do Cristo Redentor, que a Rua Bougari realmente é uma rua muito gostosa, né? Residencial, uma maravilha. Aqui pegamos o sol da manhã. Muito bom. Voltando então aqui ao salão. Já já mostro a cozinha para vocês. Vamos primeiro à parte íntima. Temos então o lavabo. Lavabo que vai atender ao salão aqui do primeiro pavimento. Tinta de parede, muito fácil fazer a sua bossa. Temos o piso em Brenan também. A bancada em mármore da Esbahia. Teto em gesso, fácil fazer o seu projeto de iluminação. Ventilação indireta. Fechou essa porta, isolou completamente a parte social da parte íntima. Temos uma ótima galeria de circulação, com esse janelão aqui, tijolinhos de vidro, né? Trazendo muita luminosidade natural. Temos o hall da escada, onde temos a escada helicoidal, a famosa escada caracol. E uma curiosidade. Ah, Felipe, eu não gosto de escada caracol. Eu quero botar uma escada confortável. Atrás dessa parede, está o seu quarto de serviço. As dependências completas de serviço. Uma delas, né? Porque você tem a segunda surpresinha que eu vou mostrar lá em cima para vocês que eu prometi. Vamos lá. Então, se você mata essas dependências aqui, você faz aqui uma sala íntima, um family room. E ainda faz uma belíssima escada de acesso lá ao segundo pavimento, tá? Beleza. Chegando aqui, para entender a geografia do imóvel, temos banheiro social completo. Lembrando que ainda temos o lavabo aqui no primeiro pavimento e o banheiro de serviço, né? A primeira suíte, mostrei lá em cima. Segundo quarto. Terceiro quarto ali ao final. E à esquerda, a segunda suíte, que também pode ser master. Vou começar pelo banheiro social, que vai atender os dois quartos que não são suítes aqui de baixo. Espaçoso. Dá para pôr um bom box blendex ali. Temos uma linda bancada em mármore, beijo de bahia, água quente na pia, ótimos armários sobre a bancada, com as portas entreliça, madeira de verdade. Lembrando que o aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. Antes de sairmos desse quarto, uma curiosidade. Aqui você consegue fazer uma terceira suíte, tá? Porque atrás dessa parede está o banheiro de serviço aqui do primeiro pavimento. Nós temos um outro banheiro de serviço, então, se você precisar de dependências completas. Chegando lá, eu mostro melhor para vocês. Mas se você quiser matar essas dependências, além do espaço da escada, conforme eu comentei aqui, né, para vocês, você ainda pode transformar esse quarto aqui numa terceira suíte para casa. Olha só que legal. Vamos lá. Segundo quarto, super espaçoso, dá para botar sua king size aqui com folga, ainda sobra espaço, ainda sobra espaço para planejar armários. Uma maravilha. Vamos lá. É um apartamento muito silencioso, estão fazendo uma abrinha aqui no prédio ao lado, não está tendo um barulhinho, vocês provavelmente vão escutar, mas já já acaba e volta a paz e a tranquilidade que reina aqui. Vamos lá. Terceiro quarto, espaçoso também, tem uma distância boa, o prédio aqui atrás é centro de terreno, né, os prédios são centro de terreno, então corre um ar maravilhoso. Ótimos armários embutidos, são quatro portas grandes, mais as portas lá de cima. E o quarto dormitório que eu estou mostrando para vocês, a segunda suíte, que também pode ser utilizada como suíte mágica, caso há quem aqui no primeiro pavimento, né, dá para botar duas super king sizes aqui com folga, estou brincando, mas dá para botar uma bela super king com duas mesinhas de cabeceira, ainda sobra muito espaço entre o pé da cama e a parede ali, legal, são ótimos e profundos armários embutidos, como sobra muito espaço, dá para fazer um belo walk in closet ali na entrada, se quiser, legal, banheiro da suíte, olha só, super espaçoso, uma bela bancada em mármore e pés de Bahia, a bancada acompanha, para o lado de lá, muito legal para colocar os produtos de banheiro, né, ótimos armários sobre a bancada, você vê que é um banheiro espaçoso, tem bidê, ventilação e iluminação naturais, também box blindex, nesse padrão fosquinho, ok, voltando então, vamos à cozinha aqui do primeiro pavimento, voltando ao salão, chegando então, à cozinha principal da cobertura, notamos que ela está super planejada de ótimos armários e bancadas, do lado de cá, nós temos uma excelente bancada em granito com a cuba grande, a sinox, forneira direcional com água quente, a coifa leva até lá fora, espaço para fogão grande, dá para pôr até um semi-industrial, se quiser, do lado de cá temos um cantinho, um nicho que foi aproveitado, um armário tipo despensa, e ficou uma ótima bancada para café da manhã, refeições rápidas, para os eletrodomésticos também, além de espaço para a geladeira duplex grande, e a porta de acesso de serviço, lembrando que os halls, tanto social quanto de serviço, se comunicam, então na falta de um dos dois elevadores, você entra tanto pela frente, quanto pelos fundos, sem problemas, não atrapalha em nada a logística da casa, se quiser matar essa porta por dentro, ganhar mais uma parede de armários, legal, temos uma divisão para a área de serviço, com essas portas de correr, padrão fosco, legal, esconde, se tiver com roupa pendurada, são dois secadores grandes de teto, corre um ar maravilhoso, muito bom para secar a roupa, espaço para máquina grande, tanque em louça, aquecedor grandão, automático, atende a casa, atende todo o primeiro pavimento aqui, está aqui na área de serviço, como deve ser, bombinha pressurizadora, para melhorar a pressão, aquelas são as paredes, que eu comentei, lá no salão, que poderiam ser removidas, para fazer a integração, caso seja do seu gosto, e são ótimas dependências completas, de serviço, lembrando que temos, mais dependências completas, mais um quarto, mais um banheiro, de serviço, é uma surpresinha, que eu vou mostrar para vocês, ali no final, então se você quiser matar, essas dependências aqui, para ganhar o espaço da escada, fazer um espaço de home office, ali uma sala íntima, aumentar ali aquela área, onde fica a escada, fica à vontade, que não atrapalhe em nada, você vai continuar tendo, um quarto de serviço completo, legal, e o banheiro de serviço, aqui do primeiro pavimento, o primeiro banheiro de serviço, que eu estou mostrando para vocês, completinho, pia, vaso, chuveiro, e lembrando aquela curiosidade, que atrás dessa parede, está aquele primeiro quarto, aqui do primeiro pavimento, que eu mostrei para vocês, então você pode reverter, esse banheiro, para lá, fazendo de lá, uma terceira suíte, e ainda ficar com banheiro, de serviço completo, com dependências completas, legal, vamos dar uma voltinha, então lá pela garagem, são três vagas na escritura, a garagem é ótima, são dois depósitos privativos, lá embaixo também, com chave, realmente apartamento, muito bem servido, os depósitos, armários, vamos lá, então vamos lá, um pouco do prédio para vocês, o prédio pequeno, de pouquíssimas unidades, o hall do elevador, você só tem um vizinho de porta, são apenas dois apartamentos, por andar, naturalmente, duas coberturas por andar, piso embrenante, tinta de parede, então eventualmente, querendo fazer alguma intervenção decorativa, aqui no hall do elevador, o legal é que você só tem um vizinho, para convencer, e o hall de social, e de serviço se comunicam, então você entra, tanto pela frente, quanto pelos fundos, sem problemas, legal. E conforme prometido, aqui na passagem secreta, além daquele acesso, independente, direto, para o segundo pavimento, da sua cobertura, sem precisar passar, por dentro de casa, temos dependências completas, de serviço, é uma pré-disposição, para dependências completas, de serviço, é uma suíte, ali ao fundo, temos a pré-disposição, para o banheiro, com esgoto, tudo bonitinho, dá para pôr ar split, aqui se quiser, se tiver quem durma, dá para fazer um cantinho, de home office, completamente independente, do restante da cobertura, com acesso independente, inclusive, legal, ou até mesmo, conforme eu comentei, utilizar como extensão, da sua suíte master, fazer aqui um belíssimo, walk in closet, colocar uma jacuzzi, de seis lugares, no seu banheiro, uma maravilha, realmente dá para brincar, o acesso à garagem, é super confortável, nada de curva, na rampa, chegando aqui, notamos que ele é super espaçosa, a cobertura, tem direito, a três vagas, na escritura, as três vagas, são soltas, então, nada de prender vizinho, nada do vizinho, te prender, deixar a chave, empurrar carro, muito legal, uma ótima área de manobra, pode ter carro grande, à vontade, outro ângulo aqui, e não para por aí, a cobertura tem direito, além do elevador, chegar até o subsolo, atender até aqui o subsolo, cada unidade, assim como a cobertura, tem direito a um depósito privativo, com chave, isso é muito legal, uma super conveniência, para cadeirinha de praia, árvore de natal, aquelas coisas que a gente utiliza menos, e há ganchos, para bicicletas, espalhados por toda a garagem, o prédio tem uma charmosa portaria, câmeras de segurança, metal acesso ao elevador, a rua conta com segurança privada, 24 horas, e lembrando pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, e acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema, imobiliária, espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal, para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse, siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, não deixe de assistir os outros vídeos, de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo!